Eduarda, hoje a gente tá aqui no Roblox, porém... Ruja do tubarão! Gente, tá de noite ainda, o que que é isso? Olha o meu barco, filho, tem quatro patinhos. Um é mãe, o resto é fiô. E hoje a gente tá com uma participação especial aqui da Juju. Oi, Juju. Exatamente. Oi! Ana Júlia, você tem medo do tubarão? Ah, virou! O que é isso? O barco tá virando! Gente, três no barco não dá. Eu tô tentando, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui tem medo de tubarão? Ótimo, todo mundo. Vai dar tudo certo. Vamos procurar... O tubarão já tá quase morto. Pera, já mataram o tubarão. Quase, só falta um daninho. Eduarda, eu nem vi o tubarão ainda. Sai da frente, seu barco feio! Aí, ó, aí, ó. Meu Deus! Quebrou meu... Mas o tubarão já foi derrotado. Ótimo. Gente, eu não mexi nenhuma mão e eu ganhei o jogo. Eduarda, agora quem é o tubarão? Sou o Juju. Sim. Eu sou o tubarão. Gente, que perigo. Que perigo mesmo, filho. Eu tô pronto pra engolir todos. Já tá vendo o barquinho aqui. Ai, já tô me atirando. É, Marcelo, você tá aí de bobeira? Puxa, a galera é boa, Eduarda. Ó, achei um catamarã aqui. Não, 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 não. Catamarã não. É que o que tá aqui? Já engoli um barco aqui, tá, filho? Que isso, Marcelo. Já? Eduarda, eu sou bom. Ai, para de me atirar. Eduarda, pessoal, é melhor que aqui. Marcelo, sai daqui. Engoliu o patinho. Vai, Marcelo, vai, Marcelo. Tem alguém me atirando de uma forma que eu vou achar essa pessoa desse barco aqui, ó. Eu vou engolir ela. Pronto, joguei para o alto. Agora eu vou engolir ela. Engoli. Eu, hein. Ó, engoli mais uma pessoa. Marcelo, para que isso, Marcelo? Porque o papo tá atirando o tubarão e quem é o tubarão sou eu, ó. Cadê tu? Eu não tô te vendo. Tá falando muito e fazendo pouco. Poxa, eu tô andante. Aqui, eu não tô nem te vendo. Ai, deixa eu te procurar, Eduarda. Caramba. Engolhei mais uma pessoa. Estava dando sopa. Mas tem um barco girando ali, igual um Beyblade, velho. O que que tá acontecendo aqui? Olha a pessoa na água aqui me atirando também. Que perigo. Cadê tu, Eduarda? Tu tá de longe só observando, né? Não só tô só observando, não, filho. Tá me atirando também? Aham, tu acha que não? Então é assim, né, Eduarda? Ah, é assim. Deixa eu te encontrar pra você ver a fera que está guardada, hein? Gente, tem um barco bugado aqui. Olha o que tá acontecendo aqui. Olha que tem um barco aqui, ó. Cadê tu, Marão? É! Era você aqui nesse barco, Eduarda. Não, não. Ai, meu Deus, o tubarão tá fora d'água. Cadê o tubarão? Tá dentro d'água. Gente, quase que eu morri. Eu tô lento, vim, vim. Eu falei, quando eu falei que eu estava pronto, eu não estava mentindo. Calma aí, mas agora eu tenho um minuto só pra eliminar a última pessoa. e ela tá me atirando. Da onde? Não se sabe. Cadê essa pessoa, velho? Ela tá aqui no outro barco, velho. Nossa, essa pessoa tá escondida no meio dos barcos quebrados. Ela tá escondida, filho. Aqui, 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 aqui. Ganhei! Gente, nem acredito que eu consegui ganhar depois de cinco. Só ganhou porque eu te ajudei. Para, Eduarda, é mérito meu, tá bom? Voltamos, tá todo mundo aí ainda? Tô bem, tô bem. Não queria falar nada, não, mas o tubarão está solto, tá bom? Já vai lá pro lado dele que a gente vai eliminar. Vocês não estão com medo, não, gente? Vocês querem matar a minha... Nada, é o fim do tubarão. Ó, já peguei meu lançador que me arma na mão. Cadê o tubarão, gente? Ô, Juju, tu tá vendo? Não. Ó, eu acho que ele tava aqui perto atacando esse barco rosa. Quê? Já foi? Quê? Foi derrotado. Ó, gente, eu nem vi o tubarão nessa partida aqui. O que isso tá acontecendo? Voltamos, os patins já estão na lagoa esperando a boa. Cadê o tubarão, gente? Foi libertado. Nossa, esse é diferente. Nossa. Ele é feio, tá? Cada um tem a sua beleza. Nossa, gente, ele já atacou o barco ali, ó. Olha ali. Que isso? Aqui na frente. Meu Deus. Cadê? Cadê? Afundou. Alguém vai ter que afundar também pra localizar, Eduardo. Pula dentro da água, dá pra ver onde tá o tubarão. Tá bom, tô vendo. Pula aí, Fico. Tá vendo alguma coisa? Tô vendo nada, galera. Fala se foi atropelada pelo jet. É, eu tô vendo. Ele tá vindo. É, temos um problema, pessoal. Fui comido, fui comido. Eu também, eu também. Tá vendo que acabou tanto que ele não tava vindo? Agora ele engoliu nós três. Três pessoas ao mesmo tempo. Aqui, a capivara ficou até de cadeira de roda, tadinha. Ô, meu Deus do céu. Ok, estamos em outra partida, porém agora o modo é infecção. Gente, credo, eu não quero me ver com ele. Ô, que barco é aquele ali? Parece até um avião. Gente. Parece um martelo. Ó, o bicho já tá solto, hein? Tá solto e a gente vai ficar quietinho no nosso lugar, tá? Gente, como funciona o modo infecção? Marcelo, olha só. Moda infecção, se o tubarão te pegar, você vai virar tubarão. Deus me livre. Nossa. Mas eu quero. Tu quer o quê? Você pega... Eu quero virar tubarão. Pois pule na água, porque a minha companhia você não terá. Não, pula na água perto do tubarão. Minha filha, eu não tô nem vendo tubarão, eu também nem tô querendo. Tô passeando. Eu também tô vendo tubarão, não, Marcelo. Ó, mas já tiraram um pouco da vida do tubarão, tá? Já. Aonde? 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 Ali atrás, ali atrás. Aonde, gente? Eu não consigo. Ah, ele tá aqui. Eu tô vivo. Quem vai me socorrer? Eu tô nadando. Nossa, eu tô vendo você nadando, Eduarda. Ai, tem um patinho funcionando. Eu vou voltar pro patinho. Vou voltar, acho que a Ana Júlia tá aqui. Foi o patinho que eu saí, Fih. Eu tô aqui. Vou matar o tubarão, gente. Vou matar o tubarão. Ih, o tubarão não vai infectar ninguém. Vai não, Fih. Mataram o tubarão. Eu matava. Mataram. Matou o tubarão. Metadinho. Ok, outra partida aí, gente. Agora eu mudei de barco. Olha o tamanho do meu barco. Meu Deus, calma aí, calma aí. Vocês caíram na água, gente? Ela caiu na água. Caí? Gente, calma aí. Cuidado que o tubarão foi solto. É melhor vocês subirem logo pro meu barco, tá bom? Tope, Juju. Tope, Juju. Pelo amor de Deus. Imagina se você vira picadinho. Cara, espera ela sentar, meu Deus. Olha, Ana Júlia. Tô invadindo, eu tô invadindo aqui. Tô invadindo. Pirata? Tô miririvadindo. Ana Júlia, vem cá, vem cá. Entra aqui, Ana Júlia. Vem entrar. Entra aí. Ai, quem tá acelerando? Ó, quem tá acelerando? Alguém roubou o nosso barco e acelerou. Galera, estamos aqui de novo, porém é um novo modo. É o modo passe a bomba, tá? Marcelo, e que bomba é essa? Eduarda, basicamente vai ter uma bomba em um barco e a gente vai ter que passar essa bomba pra outro barco. Por enquanto, não é o nosso barco, tá? Ainda bem. Não é. Ó, tem um barco de patinha. Ó o menino voando. Menino, senta, gente. Olha a bomba, olha a bomba. A bomba tá nesse barquinho. Vino, chega perto não, filho. Eu vou chegar perto não. Gente, desceram com a gaiola lá embaixo, agora que eu vi. Olha a gaiola. Desceram? Vem, ó, explodiu o barco, vocês viram, hein? Tá vendo? Ô, chique. Já mataram. Não, mataram o tubarão e a bomba explodiu o nosso barco também. Ok, tamo aqui de novo e o tubarão será solto, gente. Será solto e a gente vai derrotar ele rápido. Olha a cabeça dele. Marcelo, é um tubarão Marcelo. O que tem a ver comigo? Só porque meu nome é Marcelo? Ah, é Marcelo e não Marcelo. É, você que tá achando que eu tenho cara de prego? Ó, rimou, Eduardo. Cadê o tubarão? Meu Deus. Cadê o trote? Nossa, ele já tá... Atira nele. Não, vamos correr. Vamos correr que ele vai ver nós. Correr. Fih, eu tô atirando nele. Ai, meu Deus, tem que recarregar. Ele tá aqui perto, ele tá aqui perto. Ele tá debaixo da água. O problema é ele atacar, gente. Ai, ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. O nosso barco virou o submarino. Socorro, ele me fez. Ele não me mordeu ainda não. Ele não me mordeu ainda não, filho. Eu me mordei. Eu desculpe. Gente, tá difícil sobreviver aqui hoje. Ok, nosso barco tá... Que barco é esse, gente? Gente, que isso? O barco do cara parece ter uma nave espacial, Eduarda. Marcelo, eu quero também. Eduarda, eu entendi porque estão matando um tubarão muito rápido. O que? É porque tem alguém com uma metralhadora. O que é isso? O que? Esse é... Olha, já estão batendo. Marcelo, para. Olha o tubarão ali, ó. Marcelo, me bota na gaiola. Bota eu e o Juju na gaiola. Vai, vai pra gaiola vocês. Não vai não. Não vai mais não. Não vai não, porque o tubarão comeu o barco. Atenção, o tubarão comeu o barco. Marcelo, a gente... Câmbio de língua. Câmbio de língua. Vamos lá pro barco dele, gente. Fui, fui, fui. Aqui eu tô seguro, hein. Aqui tem segurança total. Agora o tubarão. Mas foi fácil assim, gente? Foi fácil e rápido, Eduarda. Juju, eu tava reparando aqui que só tem eu e você no barco. Cadê, Eduarda? Não sei. Ô, Edu... Eu fui libertada. Peraí, Eduarda. Você é o tubarão, Fih? Eu sou o tubarão. Eduarda, então eu peguei um barco pequenininho, Fih. Porque o pequenininho, o tubarão nem consegue morder. Não consegue? Você tem certeza? Absoluta. Mas o cara que ele ia atropelar aqui, gente, o cara do barco grande. Cadê você, Eduarda? Já vi que você... Eu tô andando. A tua vida tá baixando, hein. Que isso, gente? Tem alguém me atirando com metralhadora aqui. Eu falei. Olha lá, Eduarda já comeu um monte de barco. Olha, Eduarda aqui. Eduarda aqui. Mordi. Mordi todo mundo uma metralhadora. Ela tá aqui nesse meio. Ela tá nessa água aqui, hein. Cadê ela? Peguei um barquinho aqui. Moça, olha ali. Peguei um barquinho aqui. Ela acabou de atacar o patinho. Ai, ai, o que é isso, gente? É tiro, Eduarda. É tiro porque você é um tubarão. É tiro, Eduarda. É tiro. Não, Eduarda, não podia fazer isso, tá, gente? Eu já disse isso. Por que tu me mordeu, garota? Porque eu quero ganhar a partida. Meu Deus, Eduarda, me mordeu. Deixa eu ver ela. Olha aqui, gente. A salafrária. Tá engolindo todo mundo. Tô pegando a todos. Eduarda, pode ser não, filho. Não vai sobrar nenhum. Olha, ela machigou a Juju. Tadinha dela aí, gente. Olha lá, Eduarda, vai atacar o barco grande. Miau, 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 miau. Nossa, senhora. Miau, 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 miau. O barco virou picadinho. Tadinho do dono do barco. Ai, tadinho do meu. Tão, tão. Ai, tadinho. Nossa senhora. Como é bom o gosto dos humanos. Eduarda, humano tem gosto de quê? Humano tem gosto de quê? De humano. O tubarão ganhou. O tubarão ganhou. Nossa, fazia tempo que eu não via um tubarão ganhando, Eduarda. Obrigada, obrigada. Então é isso, galera. Jogando por aqui. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreve no canal. Aproveita e ativa o sininho pra você não perder. Nem um vídeo. Ó, se você quiser assistir vídeo Roblox, faça no canal das duas. Estão aqui nos comentários, tá? Por favor. Tem da Juju e da Duda, tem o rosto da Eduarda lá no nosso canal. Se você quiser continuar assistindo vídeo Roblox aqui no canal, é só clicar em algum desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela. Então é isso. Um beijo, um queijo e tchau. Tchau. Dê, dê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like.